O Paulo já falou várias vezes o problema sobre a participação da sociedade, mas a participação da sociedade não segurou esse Covid, não evitou esse Covid. Então, você entra na conversa, por favor, não sei que assunto você vai abordar. Paulo, você deixou a política, mas você não deixou o debate. Eu acho que você se manteve muito presente no debate público, inclusive atuando de forma direta na causa ambiental, na causa da renovação política, entre tantos outros temas relevantes para o Brasil. E a pergunta que eu acho que, talvez você sendo das pessoas com mais grau de consciência sobre o contexto político atual, é se hoje a discussão está dominada pela polarização ou se, de fato, a gente tem um espaço para a viabilização de uma candidatura que seja uma alternativa aos extremos que estão colocados. Terceira via, eu suponho. Edu, uma polarização com base no populismo, seja ele de que matiz se encontre, é uma polarização sempre difícil de ser enfrentada, sim, na história humana, na caminhada humana. Mas, quando eu olho a ambiência, quando eu converso na rua com as pessoas, as pessoas me abordam, quando eu leio uma pesquisa Qualy, ontem eu li uma pesquisa profunda feita no país, eu não tenho dúvida. O brasileiro tem vontade de ver uma outra coisa em cima da mesa que simboliza o processo político do nosso país e o futuro processo eleitoral. Que ainda está longe, é bom dizer isso, uma eternidade até lá, mas eu acho que tem essa demanda, sim. E eu acho que mais, além de ter a demanda, tem uma avenida aí que pode ser ocupada, tem nomes, eu acho que o país tem nomes, muitos nomes. O que eu prescrevo, não sou médico, sou economista, mas de vez em quando eu prescrevo, é que esses nomes busquem um ponto de convergência. Não dá para fragmentar as forças como aconteceu no Peru agora e como aconteceu no Brasil em 2018, só para citar dois exemplos. Então, assim, o ideal é que aquilo que a gente chama de centro expandido, onde estão os liberais reformistas, onde estão também aqueles militantes de centro-esquerda que modernizaram o seu pensamento político em relação ao Estado, ao papel do Estado, em relação à economia, quer dizer, que esse campo tem a capacidade de criar uma convergência em torno de uma candidatura. Se conseguir, isso vai ter relevância, isso vai ter importância para o debate político e eleitoral do nosso país. Evidentemente que a gente tem que sempre lembrar que a eleição está muito longe, o que nós temos que cuidar agora é dessa dolorosa travessia, dessa pandemia ceifando vidas, destruindo atividades econômicas, destruindo postos de trabalho e assim por diante. Bom, perfeito. Acho que a tua análise está muito bem diagnosticada e eu acho que as pessoas estão muito focadas nessa discussão polarizada e não estão tentando entender o que a população e o que o eleitor quer. Empezando para Alemanje. Empezando para Alemanja.